Olá pessoal, estamos aqui para mais um Jumper Talks, dessa vez a gente está recebendo o Diego Coelho, 37 anos, nascido em São Bernardo do Campo, marido da Suzy, pai do Jorginho, acupunturista, atleta de crossfit e influenciador digital. Que currículo, hein, Diegão? Mil e uma utilidades. Primeiramente, obrigada por estar aqui com a gente e contar um pouquinho da sua história. Vamos lá. Apresenta então um pouco para o pessoal quem é o Diego, fala um pouquinho sobre isso. Bom, a Carol já explicou um pouquinho quem sou eu, né? Mas eu sou, hoje, eu sou principalmente o pai do Jorginho, marido da Suzy e aí por último atleta de crossfit adaptado. E é isso, gente. Então aqui, amigo do pessoal da Jumper, começamos como clientes, depois nos tornamos amigos, depois patrocinados, parceiros e assim por diante. O Diego é um dos nossos queridos, né? Que a gente gosta de chamar de filho, né? A gente se conheceu em 2012, numa reatec, você veio até nós, né? Para conhecer os nossos produtos com a Suzy. E como é que foi o seu acidente, Diego? Conta um pouquinho para a gente lá de trás. É, em 2012, quando eu conheci vocês, eu era recém-lesado medular. Eu tinha sofrido um acidente em 2011, eu fui fechado por um motoqueiro, bati o carro na contramão a 40 km por hora. E aí eu tive um esgarçamento de uma artéria do coração, precisei fazer uma cirurgia cardíaca e aí durante a cirurgia eu sofri uma lesão medular, foi falta de sangue na medula. E aí nisso tiveram várias coisas que aconteceram, fiquei em coma, fui declarado morto algumas vezes e aí no final de tudo, acabei me tornando cadeirante, me tornei lesado medular e aí tive que começar uma nova vida, aprender a viver de novo. É um renascimento, né? É um renascimento, muita coisa muda, muita coisa muda e ninguém te ensina nada, você tem que começar a aprender tudo isso sozinho e conhecendo as pessoas para você começar a aprender como é que você vai viver e se reinventar. Você tinha 25 anos naquela época? Eu tinha 25 anos, eu sofri o acidente 11 dias antes, 12 dias antes de fazer 26. Uau! E já estava com a Suzy? Já estava com a Suzy, faziam, quando a gente sofreu o acidente, a gente sofreu o acidente junto, faziam 12 horas que nós estávamos namorando. Uau! Ela estava junto no acidente? Ela estava junto. A gente tinha se conhecido há alguns meses antes na China, quando eu fui fazer meu doutorado em medicina chinesa e aí a Suzy era de Brasília, eu era de São Paulo, eu cheguei aí para Brasília, pedir a Suzy em namoro, em casamento, ela não aceitou e aí mais ou menos um mês depois ela veio para São Paulo, aí aceitou namorar comigo, 12 horas depois a gente estava voltando do almoço de aniversário da minha avó e a gente sofreu o acidente. E ela ficou com você firme e forte ali. Ela ficou comigo firme e forte mesmo, depois eu mandei ela embora mil vezes, falar que não queria ficar junto, que ela ia perder tempo da vida dela, ela ficou ali e está comigo até hoje. Ai, que história linda. A gente ainda vai falar um pouquinho dessa história. Mas eu queria falar muito sobre a sua transformação. Nós te conhecemos em 2012, que nem você disse, você era recém cadeirante e você estava super acima do peso. Você falou para a gente que você ia emagrecer, então você tinha acabado de comprar uma cadeira importada. infelizmente, você que já queria a jumper. E aí sua vida foi transformando, né? De lá até um período, teve uma evolução muito legal que a gente acompanhou, né? É, eu sofri o acidente, eu tinha mais ou menos uns 100 quilos. E aí, por conta de todo esse tempo que eu passei no hospital, eu fiquei 60 dias no hospital e eu emagreci bastante e cheguei a 85 quilos. Então eu saí bem mais magro do hospital, mas aí num processo de mais ou menos uns dois anos, eu cheguei a 136. Então eu engordei bastante. Aí no ano seguinte, no ano que eu conheci vocês, eu já tinha engordado bastante, já tinha passado nos 100 quilos de novo. Eu falei, putz, eu quero uma cadeira dessa. Pô, é mó estilo, é mó da hora, acho mais legal. Só que eu tinha acabado, a Suzy tinha acabado de me dar uma cadeira importada. E aí ia ficar muito complicado para isso. E como eu já estava pensando em fazer esse processo de emagrecimento, fazer uma cirurgia bariátrica para emagrecer, eu falei, não, vou emagrecer um pouco. E aí eu volto a entrar em contato com a Diâmpere, com eles, porque a gente ainda não tinha intimidade. E aí para a gente fazer essa cadeira e ver como é que vai ser. E aí acho que foi no ano seguinte, né? Aí no ano seguinte, que eu já tinha feito a cirurgia, eu já tinha emagrecido um pouco, eu comecei a conversar, acho que foi com o próprio Pablo. E aí ele falou para vir na fábrica, para a gente tirar as medidas, para conhecer e tudo mais. Aí eu vim para a fábrica, conheci a fábrica, que era em outro espaço, ainda não era aqui. Conheci a fábrica, a gente tirou as medidas, aí eu fiz a minha primeira cadeira da Diâmpere. É, então foi em 2013. A gente se conhecia em 2012, você fez a bariátrica em 2013. E aí a gente começou a conversar no finalzinho de 2013, e aí você comprou a cadeira em 2014, né? Era uma Leparcour, preta. Preta, porque eu não queria chamar atenção, porque eu não queria que ninguém me visse, eu queria passar desapercebido por todos os lugares do mundo, tinha que ser o mais discreto possível. É por isso que a gente fala da transformação, é incrível vários pontos de diferença que a gente vê de quando a gente conhece, nós te conhecemos e hoje, né? É muito legal isso. E aí em 2014 você compra, e a gente faz um evento de WCMX, onde o Paulo trabalhava já o esporte no Brasil, né? A gente já tinha começado a trabalhar o esporte lá em 2007, 2006, 2007. Já tínhamos alguns atletas, e a gente foi na pista de skate de São Bernardo do Campo, né? Na sua cidade natal. E aí você vai lá e começa a andar de skate em cadeiras de rodas, né? Como é que foi isso pra você naquela época? Cara, foi legal, porque foi uma liberdade, e assim, eu já tinha tido um contato muito legal com vocês, porque a primeira cadeira chegou, a gente teve um problema com a transportadora, deu problema na cadeira, o Pablo falou, cara, usa a cadeira, vai viajar, faz tudo que você tem que fazer e depois a gente vai arrumar ela, beleza? Eu falei, não, beleza. E aí a gente foi pra pista de skate, usou a cadeira, bagunçou, aproveitou, o Pablo fez várias coisas, mesmo ele sendo meio maluco, tomando todos os cuidados possíveis e imagináveis pra gente não machucar, pra gente não cair, se cair ensinando a levantar, ensinando como cair. Então isso acho que já deu um start de eu aprender como que eu deveria, como que eu deveria, como que eu precisava aprender a mudar a minha vida, a ter um pouco mais de independência. Putz, cair da cadeira, se eu caísse em casa sozinho, como é que eu ia fazer? Ou como é que eu ia cair? O Pablo já foi ensinando tudo isso do jeito dele, meio maluco, mas mudou, já começou a mudar a minha vida ali. O Pablo tem esse perfil mesmo de sempre buscar orientar a pessoa pra ter independência, pra ter autonomia, pra poder saber se locomover com uma cadeira de rodas com autonomia. Só que ele tem aquele jeito despojado, pra transformar a coisa de uma forma leve, que é o que você falou, não vem com manual. Quando você passa a começar a usar uma cadeira de rodas, são muitos desafios. Pra você, qual foi o maior desafio pra começar a usar uma cadeira de rodas? Cara, acho que meu maior desafio foi, tipo, sair de casa e as pessoas ficarem olhando. Acho que por isso que minha primeira cadeira, ela tinha que ser preta e pra ninguém me perceber. Acho que meu maior desafio foi esse. Tipo, sair de casa e as pessoas ficarem olhando pra mim. Porque minha maior preocupação era que as pessoas ficassem olhando comigo, pra mim, com dó. E eu não queria que as pessoas tivessem dó de mim. Dó, acho que pena é o pior sentimento que você pode ter pra uma pessoa. Então, eu não queria que as pessoas me olhassem com dó. E aí, putz, eu com uma cadeira da hora, um estilo, né? Que não ia olhar pra mim com dó e ia falar, cara, olha esse maluco aí, é sinistro. Então, acho que meu maior desafio, o primeiro foi esse. E aí vem, tem todos os desafios do dia-a-dia, da transferência, de você sair de um carro, ir pra cadeira, sair da cadeira e ir pro carro. Tudo isso, subir um degrau, descer uma rampa, tudo isso são dificuldades do dia-a-dia. Mas o primeiro desafio, acho que foi esse, das pessoas ficarem olhando. E aí, depois, em 2015, você vai pra uma pro-action. E aí você, novamente, né? Outra grande transformação. Não só o equipamento e o estilo, que nem você tá dizendo, como a cor, a sua expressão na sociedade. É, acho que tudo mudou, né? Porque eu já tinha começado um processo de emagrecimento, já tinha entrado no esporte, já tinha feito a bariátrica, já tava fazendo musculação, já não me importava mais se as pessoas estavam olhando ou não, já não me incomodava com isso. Aí vim pra cá, a gente já tinha feito um relacionamento, já tinha feito uma amizade, já tava entrando no esporte, aí queria trocar pra pro-action, aí o Pablo fez uma proposta de entrar pra pro-action e me ajudar a entrar no esporte, a gente começar a pensar numa parceria e aí as coisas foram nascendo. Eu peguei uma cadeira laranja, chamava atenção, já comecei a me inserir mais no meio do esporte, não me preocupar se as pessoas estavam olhando pra mim ou não, queria mais que eu olhasse mesmo. E aí as coisas foram evoluindo e foram crescendo. É, e acho que assim, não é só nem a questão da cor, que nem você falou. Aliás, pessoal, não é um laranja, é um laranja florescente, né? Não é um laranjinha assim. Não é um laranja qualquer. Não, é um tchan. E aí foi isso que você falou, né? A gente, quantos quilos você emagreceu da bariátrica, vamos dizer até hoje, porque acho que você não tem muita referência da época. Quantos quilos foram? Da bariátrica, até pra época e pra hoje, eu vario aí nos 70 quilos que eu perdi. Hoje eu comecei com 136, hoje eu vario entre 64 e 66 quilos. Uau, parabéns, Diego. Foi mais da metade, eu morava dentro daquele cara. Parabéns, parabéns. Porque com isso você conquistou saúde também. Sim. Porque na real eu me imaginava, eu falava, cara, como é que eu vou fazer daqui? Quando eu tiver com 40 anos, 136 quilos. Como é que eu vou me transferir, tomar um banho, entrar num carro, sair num carro? Como é que eu vou sair com a minha esposa? Se eu for ter um filho, como é que eu vou me virar com todas essas coisas? Então, era uma preocupação que eu tinha em relação ao futuro. A minha vida, ter vida, ter saúde, ter realmente uma vida independente da cadeira ou não. Mudou muito. E aí, foi isso, né? Eu lembro que o Pablo falava pra você, como você já estava nesse processo de emagrecimento, você já praticava musculação, que seria legal se você pudesse trabalhar a imagem fitness de um cadeirante, né? De uma superação muito grande que você teve. Porque já não é fácil você emagrecer, você andando, se movimentando por inteiro. E você, numa cadeira de rodas, seria mais difícil. E você estava conquistando aquilo. E aí, ele falou, Diegão, encabeça o fitness. E aí, você participa da primeira feira do Arnold. Foi. No Rio de Janeiro. Isso foi em abril de 2015. Isso foi em 2015. A Adriana me chamou pra ir pro Arnold. Adriana Dutra. Adriana Dutra, mãe do Joãozinho. Me chamou pra ir pra lá pra fazer uma apresentação de crossfit. Falei, tá, o que é crossfit? Que eu não faço a mínima ideia do que é isso. E aí, eu comecei a pesquisar, descobri o que que era. Fui pra lá. Nunca tinha visto ninguém no Brasil que fizesse o crossfit adaptado, que praticasse o crossfit adaptado. Fui pra lá. Fiz essa apresentação no Arnold. Gostei, achei legal. Falei, pô, acho que pode ser um esporte. Aí, o Pablo já tinha incentivado e tal. Aí, voltei pra São Paulo, porque a feira tinha sido no Rio. Quando eu voltei pra São Paulo, um tempo depois, eu fui em um box de crossfit. E aí, eu fui. Foi amor à primeira vista. E aí, eu comecei a praticar crossfit, realmente, setembro de 2015, eu acho. Acho que foi setembro de 2015. Aí, eu comecei com crossfit e aí, já me apaixonei. Aí, você começou a treinar no box, pessoal despreparado, porque não sabia. Ninguém conhecia nada, não existia. Na verdade, acho que tinha alguém aqui no Brasil que fazia, mas a galera não divulgava isso. E aí, o Pablo já tinha falado, cara, começa a falar sobre isso, a mostrar. E aí, comecei a postar meus treinos, comecei a mostrar as coisas que eu fazia. Muita gente começou a me procurar, querendo saber o que era aquilo. Onde a gente encontrava um box acessível. Onde não tinha box acessível. Como que as pessoas chegavam até esses lugares. Como é que era um treinamento de um coach, de um treinador, pra trabalhar com o classificado adaptado. Também não existia isso. A gente tava aprendendo junto. E aí, eu comecei a treinar. E aí, logo, eu comecei em setembro. No próximo janeiro, foi janeiro de 2016, a gente teve o Open, que é uma grande competição de crossfit, que é o que leva a gente pro Mundial. E aí, eu saí, período aí de praticamente 10 meses, de iniciante no crossfit à elite. Eu fui pro meu primeiro Mundial de crossfit com 10 meses. Uau, que lindo. E aí, foi muito legal. E aí, em junho de 2016, a gente te leva pra uma feira internacional, a Belich Expo, em New Jersey. A gente já trabalhava os produtos pra exportação, porém, o nosso interesse também era em divulgar os esportes não convencionais. Sair do esporte paralímpico e passar pra outros esportes. Tanto o WCMX, que é o skate de cadeira de rodas, e aí a gente convida você também pra levar o crossfit pra fora do Brasil, né? Já existia um pouco isso lá fora, mas também não era divulgado, não chegava essa informação aqui no Brasil, né? E mesmo lá fora também era muito pouco divulgado. E aí a gente te leva, e foi muito legal, né? Cara, foi irado. Foi a primeira vez que eu fui, assim, realmente, pra lá, nos Estados Unidos, pra conhecer e tal. Já fui pra uma feira gigante, e aí pra falar de uma parada que tava mudando a minha vida, que era o crossfit, e era... A gente tava há poucos meses do primeiro mundial que eu ia competir. E aí eu falei, putz, mas eu vou, mas eu preciso continuar treinando, como é que a gente vai fazer? Ele falou, não, cara, a gente vai botar umas paradas lá, a gente vai colocar argola, a gente vai levar uns dumbbells, vai dar pra você treinar lá. Falei, não, então beleza. E aí a gente foi, e aí eu fiquei impressionada, porque já tinha bastante gente que me conhecia, por conta da jumper, e por conta das coisas que eu tava começando a postar sobre o crossfit adaptado. Aí foi da hora. Foi legal, lembro que a gente falou assim, não, Diego, você vai treinar lá, você não vai só demonstrar, você vai aproveitar e vai treinar. Foi. E a galera ficava impressionada, né? Queria treinar junto. Queria treinar junto, e foi a primeira vez que eu tinha ido pra ficar num quarto sozinho. Aí eu falava, pô, a Pablon, eu vou ficar lá sozinha, mas se eu cair? Não, cara, deixa a porta do banheiro aberta. Qualquer coisa, você grita, eu saio correndo e vou lá. Então assim, eu paro sempre de um paizão. Ah, tem que entrar no avião, tem que ficar esperando a cadeira. Não, esperar a cadeira, nada. O Pablon pegava a gente no colo, levava, saia arrastando dentro do avião, colocava a gente lá, já era. Então assim, foi uma experiência muito boa, que me ajudou a evoluir também como pessoa, dentro desse mundo de deficiência, de cadeirante, a ter mais independência, aprender tudo isso. E aí em julho você vai pro seu primeiro mundial? Aí em julho eu vou primeiro mundial, com o sonho de não ficar em último. Minha única coisa que eu queria era não ficar em último. E aí eu consigo ficar dentro do top 5, na minha primeira competição. Uau. Foi irado, foi sensacional. Só que na época não existia cadeira de crossfit adaptada. A gente não tinha uma cadeira específica pra essa prática de exercício. E a galera competia com cadeira de basquete. E eu como só tinha pro Etchon, eu competi de pro Etchon. Foi boa, foi boa. Mas a gente precisava de alguma coisa a mais, envolver algo que ainda não existia nem no Brasil, nem em nenhum outro lugar do mundo, pra prática de crossfit. E aí quando eu volto pro Brasil, venho na Jumper e falo, Paulo, a gente precisa fazer uma cadeira de crossfit. Não, então bora, vamos fazer. O que tem que fazer? Como é que a gente vai fazer? E aí a gente desenvolve a primeira cadeira de crossfit, quase que a primeira do mundo, porque um mês antes, alguns dias antes, o pessoal lançou uma nos Estados Unidos. Mas nós somos a primeira cadeira de crossfit da América Latina. E aí foi muito, eu lembro que foi muito bem pensada, vocês fizeram várias reuniões, vocês levantaram todos os tópicos, todos os movimentos dos exercícios que tem que ser feito, de forma adaptada. E de que forma a gente poderia colocar itens nessa cadeira que pudesse ajudar o seu desempenho, a sua performance, né? E o que foi muito legal foi ver também a evolução de você como atleta, quando você passa a usar uma cadeira de rodas específica. É, sem dúvida eu comecei a performar muito melhor e ter mais independência no treino. Porque, por exemplo, uma cadeira pro dia a dia, eu lembro que eu queria o encosto mais baixo possível pra eu conseguir trabalhar o meu tronco no dia a dia e eu ganhar mais força de tronco. Mas pra eu performar melhor, eu precisava de uma cadeira com encosto mais alto que me desse mais estabilidade. Então a gente teve que entender isso, fazer a rodinha antitombo, pra eu fazer movimento acima da cabeça, a cadeira não virar, pra eu poder fazer isso com segurança. mesmo que na época, pra mim, eu achava que eu tava fazendo cargas altas, mas ainda eram cargas baixas, eu precisava de uma segurança pra fazer isso, ter mais independência, não precisar de alguém ali o tempo todo segurando a cadeira. E aí a gente foi desenvolvendo algumas coisas dentro da cadeira que ela pudesse ser uma cadeira também, que a gente conseguisse usar no dia a dia, mas ela fosse bem pra prática do esporte, com mais estabilidade, conseguindo me fazer performar melhor. E aí você, além de performar melhor, que eu acho que foi muito interessante e sensacional do seu trabalho, é que você começa a organizar eventos no Brasil de crossfit adaptado, e a gente começa a ver esse esporte crescer aqui no Brasil. É, porque na verdade, quando eu comecei, tinha um pouco, tinha acho que duas pessoas no Brasil que faziam, mas ninguém divulgava isso. E aí com os vídeos, começando a postar, falar sobre isso, vocês postavam os vídeos, foi crescendo e a gente foi ganhando cada vez mais adeptos no esporte no Brasil, e aí eu comecei a organizar competições. A primeira competição que eu organizei foi dentro do próprio box, onde eu treinava, que foram nove atletas competindo, eram seis meninos e três meninas, que a Tearine competiu, a Jéssica competiu, foi, nossa, foi top demais. E aí competições grandes de crossfit, competições do crossfit convencional, de pessoas andantes, começaram a me convidar para fazer demonstrações. E aí nessa eu já me inseri no meio, falei, cara, vamos colocar a categoria adaptada dentro de uma competição de crossfit real. E aí eu comecei a organizar as competições para os adaptados, primeiro para os cadeirantes, e aí depois a gente foi evoluindo isso para pessoas sem braço, sem perna, para outras subcategorias dentro da adaptada. E aí você continua participando de campeonatos internacionais e vira referência no esporte. Eu acabei me tornando referência no esporte. Existiram alguns conflitos, inclusive, porque algumas pessoas ficavam bravas, parece que você estava querendo levantar a bandeira, que você tinha sido pioneiro, e em nenhum momento eu vi você falar isso, como você está falando aqui, que você sabia que já existiam pessoas que praticavam a modalidade, mas ela não era conhecida, porque eles não divulgavam, eles praticavam, sim, mas acho que de forma mais indoor, mais pessoal. E você, não, você virou embaixador do esporte no Brasil, e eu acho muito injusto muito do que foi feito com você, porque, cara, foi muito lindo o que você fez no Brasil, a gente viu muitas pessoas praticando, praticamente, olha eu falando de novo, me emocionando. Eu falo... E eu sempre quis te defender, porque foi muito bonito o que você fez, e as pessoas queriam tirar esse crédito, essa beleza desse trabalho que você fez, e eu não achava justo. São pessoas que, eu acho que tem todo o crédito, são pessoas maravilhosas, pessoas super batalhadoras também, mas o crédito da divulgação e do crescimento do esporte é graças ao Diego Coelho. Obrigada. Então, eu me orgulho muito do que você fez, e me orgulho muito de ser parceira sua. Ah, obrigada. É, na verdade é isso, cara, eu nunca falei que eu fui o primeiro, mas eu sempre fui o cara que mais lutou para fazer isso acontecer, para fazer esse esporte acontecer, porque é algo que mudou a minha vida, mudou a minha vida para melhor. Eu digo que tem duas coisas que salvar a minha vida, a primeira é a Suzy, obviamente, e a segunda é o esporte, né, e vocês fazem parte disso, o Pablo faz, tem uma grande parte disso, uma grande parcela disso, e eu sempre quis trazer para a galera, tipo assim, velho, eu consegui muito mais independência física quando eu comecei a praticar esporte, o esporte que eu praticava era o crossfit, então eu queria que as outras pessoas praticassem também, fizessem também, porque isso poderia melhorar a vida delas, né, eu sei que haviam pessoas, é o que você falou, haviam pessoas que praticavam antes, mas elas não mostravam isso, não sei se era por vergonha, ou sei lá, N motivos, não me importa também, mas eu queria mostrar para as pessoas que era possível, era possível fazer, outras pessoas podiam conseguir fazer, chegar onde eu cheguei e ir muito mais além, né, esse sempre foi o meu objetivo e ainda é meu objetivo até hoje. É, é o que você falou, você sentiu na pele, né, no corpo, né, na sua vitalidade, os resultados do, da prática esportiva, e é um esporte de alta intensidade, né, não é um esporte leve, é um esporte muito pesado, eu já fiz crossfit, não de forma competitiva, então eu também sei que não é um esporte de boa, então você sentiu na pele os benefícios disso, né, e legal é que você fez estourar, né, e é isso, você continua participando, trabalhando de vários eventos e oficinas, inclusive passa a fazer um trabalho com uma pessoa que trabalhava, trabalha diretamente dentro do crossfit, né, do crossfit oficial, internacional. É, hoje eu trabalho junto com o Jobs, que ele é um cara que trabalha dentro da crossfit, é um cara que trabalha no crossfit games, ele é o show de arena de crossfit games, a parte toda de organização, e aí, dando bastante pra frente aqui, né, o ano passado ele me convidou pra organizar a parte adaptada pra ser diretor da categoria adaptada, dentro de um evento oficial da crossfit, porque ele falou, cara, você é referência no Brasil e no mundo pra fazer isso, então eu quero que seja você. Então, cara, isso pra mim, pô, depois de tudo que eu passei, de todas essas críticas, de todos esses problemas, eu sei que eu tô no caminho certo, apesar de vocês falarem várias vezes que eu tava no caminho certo, mas assim, quando vem alguém de fora que não é meu amigo, é um cara que, tipo, me chamou pra trabalhar, é um americano, americano a gente sabe que é mais jogo duro, falar, não, você é referência nisso, eu quero você pra trabalhar comigo, então eu falo, não, realmente, eu sou bom mesmo. É muito bom, você conseguiu patrocínios de outras marcas que, como você disse, são marcas fortes dentro do esporte, não era um patrocínio igual o nosso, que é jumper, cadeira de rodas, não, era um mar, são marcas que apoiam o crossfit, né, então, não só o crossfit, marcas de carro, você abrir um leque, assim, que eu acho que é muito importante pra nossa área, né, a gente teve um bate-papo com a Paola e ela tava comentando quais são as dificuldades que ela enxerga hoje pro crescimento do esporte dela, é visibilidade, se não for dado visibilidade pelos esportes convencionais, os esportes que são mais praticados por pessoas sem deficiência, o esporte não vai crescer, as pessoas não vão conhecer e você conseguiu uma coisa muito legal, que foi isso, marcas de equipamentos de crossfit te patrocinaram, marcas de carro te patrocinaram, então, cara, você é top, você é fera, você é jumper. E, nossa, a gente tá em 2016 ainda, né, e aí, em 2016, a gente teve New Jersey, você fez o campeonato, participou do campeonato mundial, começamos a desenvolver a cadeira, começamos a desenvolver a cadeira e você vai pra Alemanha, que aí sim, né, lançar a primeira cadeira de crossfit lá, lançamos aqui no Brasil, já tava usando o protótipo, mas lançamos de verdade lá na Alemanha. E também, era muito legal porque chegavam as pessoas, ah, eu quero vir conhecer pessoalmente o Diego Coelho, né, cara, isso era algo surreal, isso era algo, tipo, eu imaginava, as pessoas iam falar comigo pelo Instagram e tal, mas a hora que chega alguém ali, um gringo, querendo falar com você, você fala, como que eu cheguei aqui? Como que esse cara me conhece? Então, isso é um reconhecimento muito legal, é um reconhecimento que, tipo, nada do mundo vai pagar, nunca, é muito sinistro. E você voltou sem cadeira. E voltei sem cadeira, e eu lembro que eu tava com a Proaction, aí o Paulo, acho que uns dois meses antes, falou assim, cara, traz sua cadeira, a gente vai pintar pra ir pra Alemanha, beleza? Não, beleza. Aí pintou a cadeira, levou a Elazeri, cuidado com essa cadeira, pelo amor de Deus, a gente chega lá com a Elazeri, beleza, chegamos com a cadeira lá, acho que no segundo dia de feira, a feira eram quatro dias, Segundo dia de feira, eu falei, então, Diego, eu preciso falar com você, cara, eu falei, não, fala, ó, tem um cara querendo sua cadeira aqui, sua cadeira pode ficar, você volta só com a de CrossFit, a hora que chegar no Brasil eu faço outra pra você, eu falei, mas por que não? Tem um cara querendo comprar e ele quer a sua, falei, você vai fazer outra? Eu vou, e aí acabei voltando sem a cadeira, eu voltei só com a de CrossFit, aí chegando no Brasil eu peguei uma cadeira emprestada com vocês pra eu poder usar em casa e tal, e aí depois fizemos uma nova de, uma nova ProAction. E você também já tinha emagrecido, a gente até diminuiu um pouquinho a largura, a gente aproveita. Eu já tinha emagrecido mais, já precisava, de qualquer forma a gente já tinha que ajustar, diminuir a cadeira, então acabou sendo bom. Eu acho que a gente também já tinha dado um upgrade no design da ProAction, que também... Então já tinha mudado. A gente sempre vai fazendo upgrades, atualizações no design conforme os atletas vão nos passando e a gente vai percebendo o desenvolvimento e a melhoria da tecnologia, então a gente gosta sempre de falar, a gente desenvolve o esporte, que nem o Pablo começou a desenvolver o WCMX, você começou a trabalhar o CrossFit e a gente sempre foi fazendo upgrades, evoluções no equipamento, e aí nessa você já acabou pegando uma cadeira nova. Já peguei uma nova. E aí, cara, depois de lá foi só crescendo, né, 2017. Novamente a Alemanha, o Mundial no Canadá, aí você muda para Brasília. Aí eu mudo para Brasília, no final de 2017, eu mudo para Brasília porque em janeiro eu ia casar. Aí eu já mudei para Brasília e já fiquei mais longe de vocês, mas o contato continuou. Aí eu mudo para Brasília, vou para Brasília no final de 2017, 2018 é o caso, e aí acho que a final de 2018 eu vou competir no Egito. Isso. Do outro lado. Do outro lado. Você percorreu vários países também, né? Cara, eu fui para muito... Depois de cadeirante, acho que eu viajei muito mais do que antes quando eu andava. Muito mais, muito mais. Acho que a cadeira de roda me trouxe muito mais liberdade, muito mais vida do que eu tinha antes. Muito mais. E o esporte, né? E o esporte. E aí, em 2018, para você poder ir para o Egito, você precisava levantar uma grana. Precisa levantar uma grana porque era muito caro. Uma passagem para ir para o Egito era nove mil reais. Aí tinha passagem, estadia, alimentação. Era uma competição em dubla, então fui eu e o Lucas. Então era um andante, um cadeirante. E aí a gente recebeu o convite para ir no Luciano Huck no quadro do The Wall. Que ia levantar grana, né? Que ia levantar grana, o jogo das bolinhas lá, que a gente poderia ganhar grana. E aí a gente grava isso em 2017. Não foi nem em 2018. Não, calma. É, 2018. 2018 a gente grava isso. Só que o programa só ia para o ar em 2019. Ou seja, depois da competição. Enfim, a gente vai para o programa, ganha nem um centavo. Tem o maior azar lá. Vai para a competição. Lá a gente consegue ganhar a competição. A gente fica em primeiro lugar nessa competição. foi irado. Acho que em março, mais ou menos em março de 2019. Em janeiro de 2019 eu ainda vou competir no Wadapalooza, que é uma competição que acontece nos Estados Unidos. E aí em março, mais ou menos em 2019, aí vai para o ar o programa do Luciano Huck. Aí explode essa imagem. Aí estoura. Aí o Instagram vai para mais cem mil pessoas. Aí aparece muita gente. Aí começam a aparecer mais contratos, mais gente pedindo ajuda, querendo saber sobre o que nós se tinha adaptado, querendo saber sobre adaptações, sobre o dia a dia, sobre todas essas coisas. E eu ganhei uma visibilidade muito maior do que a que eu já tinha, que eu considerava que já era grande. É aquilo que a gente falou, que precisa ter o apoio, precisa divulgar as histórias. Os canais de comunicação precisam divulgar todas essas histórias maravilhosas para atingir o maior número de pessoas. E aí você conseguiu isso através do programa do Luciano Huck. Foi muito bonito porque você também contou a sua história com a Suzy. Foi. Que também é muito linda. É uma parcerona que sempre esteve ali do seu lado, como você disse. Você teve um encontro com ela 12 horas depois. Você sofreu um acidente e vocês estão juntos construindo uma família maravilhosa. Que aí a gente vai gravar um próximo Jumper Talks só para a gente falar sobre isso, porque é uma história linda que deve e merece ser contada. E quem quiser se adiantar, vai lá no perfil do Diego, porque ele conta várias coisas. Tem acho que o link da reportagem do Luciano Huck. Então vale a pena dar uma olhada. e ela é uma querida nossa também. Já me sinto da família também. E aí a gente está participando de uma reatec em 2019. A última reatec antes da pandemia. Foi. E aí a gente recebe um pessoal de uma clínica que estava querendo divulgar o trabalho que eles tinham de fertilização in vitro para pessoas com deficiência que não conseguiriam engravidar para os pais cadeirantes. Tanto mulheres quanto homens. E aí o Pablo falou não, você tem que conhecer. Olha o Pablo de novo e põe no dedinho dele. Transformação. Ele falou você tem que conhecer um casal que é o Diego e a Suzy e apresenta vocês. Eu lembro que o Pablo veio, a gente estava lá na feira no estande da Jumper e o Pablo falou vocês querem ser pais? E foi engraçado que a gente tinha conversado sobre aquilo naquela semana. A gente falou a gente quer. Ele falou não, então peraí ele sai correndo igual um louco no meio da feira. Aí ele vai correndo atrás da mulher aí ela volta aí ela começa a conversar com a gente aí perguntam se a gente tem interesse em ser pais a gente fala que a gente conversou sobre aquilo naquela semana. Aí ela fala você tem Instagram? Eu falei tem eu tinha acabado de aparecer você no look eu estava com mais de 100 mil pessoas aí eu mostro para ela e falo assim então vamos fechar uma parceria agora? Falei vamos aí a gente fecha a parceria e começa tratamento para a chegada do Jorginho mas a gente só vai falar sobre isso no próximo episódio. Os detalhes só no próximo. Bom, então durante 2019 você começa o tratamento de fertilização com o pessoal da Ideia Fértil. Sim, a gente começou aí eles tinham um programa para tratamento à distância então a gente já começou algumas consultas com o doutor Caio à distância a gente em Brasília e ele em São Paulo e a gente começou esse processo do tratamento aí alguns exames várias coisas que a gente precisava fazer para seguir no processo. Mas ainda em 2019 você continuou competindo? Continuei competindo em 2019 eu fui para o primeira vez que fui para o Odapalooza competi o Odapalooza e em 2019 foi mais trabalho mesmo foi mais coisa de trabalho por conta das coisas do Luciano Huck ainda começou a aparecer muita coisa aí eu entrei para a Toyota fui para o Japão em 2019 ainda eu fui para o Japão com o pessoal da Toyota foi muito legal até o que a gente estava conversando agora teve bastante coisa 2019 foi mais trabalho não teve tanta competição mas foi mais trabalho e foi um foi uma viagem muito top né porque você viajou de business primeira classe foi rei né foi ricaço de primeira classe maravilhoso estava até contando para você para os meninos aqui na volta eu deitei para dormir assim com o travesseirinho na hora que eu acordei eu estava com o edredom coberto com o edredom falei cara acho que a mulher me deu até um beijo de boa noite foi muito legal foi muito legal a experiência de conhecer a fábrica da Toyota de conhecer o Mirai que foi o primeiro carro hidrogênio foi bem bacana e deu para descobrir que a Toyota é dona do Japão é um negócio muito doido e aquele negócio que a gente vê de kart na rua Mario Kart é verdade é real de kart na rua fui para Shibuya que é onde tem aquele cruzamento lá que cruzam várias faixas ao mesmo tempo é uma cidade muito legal muito bem organizada mas é muita gente e também puxando um pouquinho lá na viagem do Egito que você estava comentando que foi uma viagem longa você teve uma parada grande em Dubai você saltou de paraquedas é na ida eu tive um stopover de algumas horas mas na volta eu passei dois dias em Dubai e aí a Suzy é paraquedista aqui no Brasil a Suzy tem mais 60 saltos ela nunca saltou em dupla ela sempre saltou sozinha foi o que ela queria e ela não amor você tem que saltar não sei o que e aí eu fiz meu primeiro salto lá em Dubai foi irado irado né e aí eles tem todas as adaptações sobre a preocupação com o público cadeirante eu saltei inclusive com um cara na verdade o meu amigo que saltou com outro rapaz o outro rapaz era brasileiro então foi muito legal você tem imagens? tenho ah também vamos colocar essas imagens diretor e é isso que é legal né porque são várias experiências que você acabou tendo né não é só a competição são as experiências de vida que você acaba tendo é vai muito além né para as primeiras competições eu ia só para competir e voltar e aí eu descobri eu falei pô eu já estou aqui eu já estou nos lugares já paguei para estar aqui os patrocinadores já me ajudaram a chegar até aqui então vou tentar aproveitar algumas coisas conhecer porque acaba sendo o conhecimento que a gente traz para cá né tanto conhecimento de vida quanto conhecimento de independência física por ser cadeirante ou não mostrar para as pessoas que é possível fazer putz é possível um cadeirante saltar de paraquedas é possível é possível um cadeirante andar sozinho no Egito é difícil mas é possível em Dubai é Estados Unidos e assim por diante e acho que eu acho muito legal a gente falar porque o Pablo foi um incentivador disso para você né a gente falou um pouquinho lá atrás sobre a viagem de New Jersey mas foi isso a hora que a gente chegou a gente tinha alugado os quartos em dupla e a hora que a gente eu cheguei para fazer o check-in o pessoal da recepção informou que os quartos para a pessoa com deficiência eles eram para ocupação individual e né discuti com a moça como ocupação individual e se uma pessoa precisa de uma assistência ele vai ficar sozinho no quarto vai vai ficar sozinho até porque a gente ia colocar dois cadeiras no quarto então era impossível e aí aquela foi aquela primeira experiência né Diego não tem jeito é ocupação individual nossa mas eu nunca fiquei sozinho num quarto aí depois para a Alemanha a gente foi para um hotel que não tinha adaptação na verdade acho que tinha mas outros cadeirantes tinham chegado primeiro e eles já tinham dado o quarto para aquelas pessoas aí depois é a própria questão do esporte né você chegou em boxe crossfit que não tinha acessibilidade nenhuma né então é muito legal assim essas quebras de paradigma e desafio que você sempre aceitou como desafio né isso nunca te impediu de fazer as coisas é lembrando sempre que é importante ter acessibilidade a gente quer que isso exista mas independente de ter ou não é o que você falou eu ia lá e fazia o melhor que eu podia e tentava dar um jeito e aí é aquilo que a gente estava conversando o Paulo falava deixa a porta aberta não vou deixar a porta aberta não deixa a porta aberta quando eu pensei grita eu vou aí e aí ele ficava esperando eu terminar de fazer as coisas e mandar mensagem eu falava não deu certo ah não então beleza eu lembro que a primeira vez acho que da Alemanha onde não era nada acessível ele ficou esperando eu avisar pra ver se eu não tinha caído não tinha me matado nem nada eu falei não deu certo tá de boa ah então tá bom era uma banheira era uma banheira era uma banheira com vidro era difícil de entrar tal mas aí no final acabou que deu tudo certo e aí me trouxe experiência pra ir pra lugares onde não era acessível e mesmo assim eu consegui me virar você morou sozinho nos Estados Unidos eu morei sozinho nos Estados Unidos início de 2020 calma foi? porque era o começo da pandemia não final da pandemia 2021 então 2021 porque aí 2019 a gente teve tudo isso 2020 em casa treinando fazendo live tentando ajudar a galera botando a galera pra se movimentar em casa fazendo live criando grupo mostrando pro pessoal que cada um dia poderia treinar em casa seja com uma garrafa pet com um saco de arroz com um que desse pra fazer pra galera fazer em casa e aí final de 2021 eu tive que fazer a quarentena no México porque eu ia competir nos Estados Unidos na Carolina do Norte na época ainda o nosso mundial de cross adaptado que era o E-Watch Games que inclusive peguei segundo lugar lá eu fui pra lá fui fiz a quarentena meu amigo ficou comigo fui pros Estados Unidos competisse meu amigo continuou comigo só que aí eu tinha uma competição isso foi em novembro logo em janeiro final de janeiro meio de janeiro eu tinha uma outra competição nos Estados Unidos então não valeria a pena eu voltar pro Brasil pra depois ir pra lá de novo e aí meu amigo acabou voltando pro Brasil e aí eu morei nos Estados Unidos sozinho e aí eu fiquei a princípio eu fiquei na casa de uma amiga que tinha algumas adaptações mas aí depois eu precisei realmente eu fiquei duas semanas na casa dela três semanas eu me lembro e depois eu precisei mudar e ficar realmente sozinho era um quarto acessível? era, era acessível putz, mas não tinha cadeira de banho como é que eu ia fazer? putz, peguei uma cadeira do quarto coloquei lá e fui tomar banho e me virei tinha que ir no mercado fazer compra ia lá no mercado fazer a compra sozinha então tudo que eu precisava fazer eu já tinha todo esse background das coisas que eu tinha me vindo pra conseguir me virar 100% sozinha então foi tudo ajudou tudo colaborou e aquilo que o Pablo conversou no bate-papo ao vivo que eles fizeram na sexta-feira com acho que era na etapa com o José Donegar o correto o ideal realmente seria que tudo fosse adaptado e acessível só que vocês estão num momento onde as coisas estão começando está nesse processo de adaptação e de adequação por quê? porque as pessoas estão mais na rua então o que a gente entende? ok, existe a lei que as pessoas fazem pra cumprir uma lei mas a partir do momento que os comerciantes as pessoas começarem a entender que é um público consumidor é um público que está na rua que ou seja você precisa dar condições pra essa pessoa chegar até o seu estabelecimento e ser um outro cliente né? então enquanto as pessoas estiverem dentro de casa igual você falou lá no começo que você tinha que foi um dos seus maiores desafios que foi o quê? sair na rua se expor então a hora que as pessoas entenderem que isso acaba sendo um denominador negativo não só pra pessoa mas também social isso acaba sendo um agente de mudança você estar na rua você estar ali brigar pelos direitos brigar pela pela adequação pra você poder chegar até o lugar mas não pode ser um fator que te impeça de ir né? pode ser algo limitante pode ser limitante mas tem que estar tem que pedir tem que exigir tem que pedir respeito que eu acho que é o principal né Diego? é a questão do respeito né? a educação né? a gente vê muito vaga de deficiente cara ela tá sempre preocupada por alguém que não é deficiente se a gente não fala nada a pessoa vai continuar fazendo então eu falo pra Suzy eu não brigo eu educo às vezes de uma maneira mais ríspida na maioria das vezes mas porque a gente já passou por tanta coisa por tanta dificuldade que a hora que você vai falar você já tá muito bravo você já tá muito revoltado às vezes você muitas vezes você acaba sendo bem grosseiro porque acredito que as pessoas aprendam pelo amor ou pela dor pelo amor é pela lei ela já sabe o que tem que fazer se ela fez errado da mesma forma então vai ter que ser pela dor vai ser uma briga com uma multa com uma discussão porque é o que você falou as pessoas precisam respeitar às vezes a acessibilidade existe mas as pessoas não respeitam esse é o grande porém eu lembro que alguns anos atrás eu tava conversando com uma pessoa que eles estavam fazendo um trabalho de educação dos motoristas de ônibus porque os ônibus já tem adaptação já tem elevador qual o problema é o motorista ter a empatia a paciência e a boa vontade de parar o ônibus e operar aquele equipamento então é isso já tem já tem adaptação mas e a pessoa que tá ali operando aquilo só que pra isso precisa trabalhar a educação que nem você falou você educar as pessoas não tem jeito não tem jeito bom e aí em 2022 depois de um período um pouco mais difícil porque a gente teve em 2020 a pandemia em 2021 que você teve uma competição mas foi de forma mais leve em relação aos outros anos aí a gente entra em 2022 você já morando nos Estados Unidos tinha competido no final do ano em 2021 em 2022 início em 2022 morei nos Estados Unidos competi lá o Adapalooza peguei primeiro lugar no Adapalooza e a Suzy foi primeiro pra me buscar pra me trazer de volta pro Brasil e aí teve uma história né de um dia antes da viagem você descobriu algo é então e aí isso foi nos Estados Unidos aí voltei pro Brasil passei um período aqui a gente continuava o tratamento pra chegada do nosso filho que a gente vai falar no próximo episódio e o tratamento deu certo e aí eu tinha uma competição na Espanha sacanagem e aí um dia antes deu ir viajar a Suzy fez o teste de gravidez e confirmou que ela tava realmente grávida e aí um dia antes deu ir pra Espanha descobri que eu ia ser pai coisa linda foi da hora e aí você volta e descobre daí eu volto compito lá pego o segundo lugar na Espanha e aí volto e aí descobre que é o Jorginho muito esperado né muito esperado muito esperado muito amado ai eu tô louca pra contar essa história ai meu Deus do céu até coça e aí a gente descobre que é o Jorginho e aí a gente já começa a preparar as coisas pra chegada dele isso em 2022 e a Suzy grávida e aí a gente decide ir pros Estados Unidos de novo pra mais uma competição aí a gente vai pros Estados Unidos agora com a Suzy grávida fazer enxoval comprar as coisas lá aproveitar tudo isso e eu Suzy e Jorginho pegamos o primeiro lugar no Odapalooza competindo juntos e aí foi foi irado foi muito massa e ela nas competições ela te ajuda né quando ela vai ela me ajuda normalmente ou vai um treinador ou vai algum amigo meu mas aí como a gente ia fazer uma viagem também de passeio de fazer comprar algumas coisas pra ele aí foi ela que foi comigo e aí ela que me ajuda que segura a cadeira que pega peso obviamente dessa vez ela né tomou um pouco mais de cuidado não pegou tanto peso tinha alguns outros amigos que estavam lá então eles também acabaram ajudando em algumas coisas mas ela tava lá junto em todas as provas os três né que lindo nós três que lindo parabéns olha é uma história maravilhosa e aí fecharemos fecharemos aqui com chave de ouro que foi o nascimento do Jorginho né 4 de maio 2023 é cara e passa rápido 5 meses 5 meses passa muito rápido aí começa todo esse processo de privação de sonda de ser pai diminuir os treinos mas a gente vai contar só na próxima é acho que é a gente falou né de várias coisas mas são vários processos né processo inicial lá quando você começou a usar uma cadeira de rodas processo de adaptação processo de crescimento então é a gente quis trazer você aqui pra gente contar a sua história porque é muito bonita porque realmente é a gente essa transformação essa esse desenvolver do do Diego como homem né a gente falou lá você tinha 25 anos você era um jovem né e um jovem adulto e a gente te encontra aqui hoje com 37 anos pai de família super atleta super profissional né porque não é não é só o atleta profissional não é só o esporte que está por trás é toda uma dedicação de desenvolvimento da modalidade de equipamentos porque é uma área nova dentro da nossa área de divulgação e levar informação para as pessoas né enfrentar críticas além das dificuldades físicas o próprio travamento dos competidores porque se são competidores não deixa de ser competidor mas é o que eu volto a falar o crédito é todo seu a gente só foi um agente impulsionador que é o nosso acho que o nosso grande propósito né principalmente do Pablo a gente contou muito sobre o Pablo aqui né todas as formas de influência que ele que ele fez com você mas por amor né a gente o nosso slogan né deu um salto nas suas possibilidades e e a gente é uma grande família mesmo né por isso que a gente brinca a gente chama a Paula de filha você de filho outros queridos de filho porque a gente cresce junto acho que a gente tem que ser um agente de transformação e você é uma das pessoas chave pra transformação no mundo não é só no Brasil não é só dentro de você então obrigado eu fico de verdade feliz de saber de verdade mesmo e você quer passar alguma alguma algum recado pro pessoal que tá nos assistindo cara eu acho que muita gente me pergunta se eu pudesse voltar atrás se eu tiraria o acidente da minha vida eu nunca tiraria o acidente da minha vida porque ser cadeirante hoje né ser cadeirante naquela época me tornar cadeirante naquela época me tornou o homem que eu sou hoje então tudo que eu passei nesses últimos 12 anos aí me ajudou a ser o pai que eu tô sendo hoje pro meu filho é é tipo saber que eu posso ser uma inspiração pra ele saber que ele pode olhar pra mim e falar assim pô pode falar palavrão pode pô meu pai é foda sabe é isso que eu quero então eu nunca tiraria o acidente da minha vida nunca tiraria a deficiência da minha vida obviamente você é de estar dando claro mas eu acho que se eu sou a pessoa que eu sou hoje é por conta de tudo isso que eu vivi né acho que todos os dias da minha vida não só desde o acidente mas desde o dia que eu nasci me prepararam pro dia de hoje e pro dia de amanhã o que o dia de hoje tá me preparando então assim eu acho que eu precisava passar por tudo isso pra me tornar uma pessoa melhor e vocês tem uma parcela muito grande muito importante pra me tornar o homem que eu me tornei hoje e eu acho que eu sou uma boa pessoa ainda tenho muito que melhorar mas eu acho que eu me tornei tenho me tornado uma boa pessoa um bom homem quero me tornar cada vez mais um bom pai Diego obrigada viu você é muito querido a Suzy é muito querida e agora o Jorginho também a gente tá aqui a gente tá aqui pra você precisar obrigada muito obrigado por tudo sempre de verdade obrigada é só aí pessoal esse foi mais um Jumper Talks com hoje com o Diego Coelho contando um pouquinho aqui da história dele e logo mais estaremos de volta obrigada